Olá, eu sou Rafael Soares e nesse vídeo falaremos como o Plano Plurianual articula-se com a administração orçamentária do Estado para, enfim, cumprir seus objetivos. O Plano Plurianual, o PPA, materializa o planejamento governamental e é o mais importante instrumento para a implementação das políticas públicas estaduais. 2. Deve integrar as ações e programas propostos pelas secretarias estaduais em um conjunto coerente, capaz de atender as diretrizes de governo e ainda superar desafios setoriais ou regionais, inclusive os identificados nos diagnósticos e prognósticos realizados pelas secretarias. Dessa forma, é o PPA que dá suporte às Leis de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e às Leis Orçamentárias Anuais, a LOA, que especificam onde e como os recursos do governo serão aplicados a cada ano. Lembrando que o prazo de encaminhamento do PPA ao Poder Legislativo é até 15 de agosto do primeiro ano do governador eleito. A LDO possui como principal finalidade orientar a elaboração do orçamento de cada ano, determinando quais são os gastos prioritários para o período, além de sintonizar a lei orçamentária com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estabelecidos no PPA. No PPA, estão as grandes prioridades para um período de 4 anos. Porém, o mundo é muito dinâmico e esse planejamento precisa ser ajustado a cada ano, conforme as novas necessidades e metas do governo. Para que sejam feitos esses ajustes, é a LDO que diz quais as despesas mais importantes para o ano seguinte. Dessa forma, podemos dizer que a LDO faz a ligação entre o PPA e o Plano Operacional de Curto Prazo, representado pelo orçamento anual. A LDO também dispõe sobre critérios e normas que garantam o equilíbrio das receitas e despesas do orçamento do Estado. É ela que indica, por exemplo, quanto o governo precisa poupar cada ano para pagar a sua dívida. Ou que 9,57% da arrecadação do ICMS deve ser destinada às universidades estaduais. A política de pessoal do Estado e as propostas de aumento ou reestruturação e valorização das carreiras também devem estar incluídas na LDO. O prazo para encaminhamento da proposta de lei da LDO ao Poder Legislativo é até 30 de abril de cada ano. A LOA, por outro lado, tem prazo de encaminhamento até 30 de setembro de cada ano. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, por sua vez, é o instrumento de planejamento que orça as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. Ela viabiliza os objetivos dos programas através do planejamento na alocação dos recursos e visa concretizar os objetivos e metas propostos desde o PPA, segundo as diretrizes e prioridades estabelecidas pela LDO. Na LOA, os gastos são organizados por assuntos e secretarias do governo, como saúde, educação, segurança, fazenda e outros. Cada secretaria, portanto, tem os seus programas e ações orçamentárias. A Secretaria da Educação tem, por exemplo, o programa Manutenção e Suporte da Educação Básica. Entre as ações desse programa, encontramos a construção e ampliação da rede física escolar e o transporte de alunos da educação básica. A LOA é composta por três orçamentos, fiscal, de investimento e da Seguridade Social. O orçamento fiscal se refere aos poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta, como as secretarias. O orçamento de investimento diz respeito às empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, como são a Sabesp e o Metrô. E, por fim, o orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as entidades e órgãos vinculados à saúde, assistência social e previdência. O Estado de São Paulo tem o segundo maior orçamento do país, perdendo apenas para a União. Cada real alocado no orçamento do Estado é destinado ao alcance das metas estabelecidas em cada ação e, consequentemente, está relacionado aos resultados dos programas aprovados no PPA, nas diversas áreas de atuação do governo. Se você quiser conhecer os programas de sua secretaria, bem como a administração dos recursos arrecadados, pode acessar o portal da transparência do Estado e selecionar o assunto planejamento e orçamento. Todo servidor do Estado necessariamente está comprometido com as metas de uma ou mais ações e com o resultado de pelo menos um programa que foi instituído no PPA, priorizado na LDO e para o qual são destinados recursos na LOA. Nesse sentido, é muito importante que todo servidor conheça os conceitos básicos de gestão orçamentária e financeira do Estado. Bom, espero que todo o conteúdo aqui apresentado tenha ajudado nesse entendimento. Muito obrigado!